O César Senai está com um curso gratuito aqui na cidade de Rolim de Moura. Quem vai dar mais detalhe é a Cristiane Betiol. Cristiane, quais são os cursos ou qual o curso que está gratuito hoje para fechar a turma aqui no César Senai? É o curso de boas práticas em manutenção de ar-condicionado. Ele é um curso de aperfeiçoamento, com a carga horária de 32 horas. Então vai dar mais ou menos umas duas semanas de curso no horário noturno. É gratuito as inscrições, as matrículas e a gente está aí restando com poucas vagas para terminar de fechar a turma. A pessoa tem que ter o conhecimento básico de ar-condicionado. Não precisa obrigatoriamente trabalhar com ar-condicionado, mas que tenha conhecimento de elétrica e ar-condicionado, como montar lá o ar-condicionado e tem que ter no mínimo acima de 18 anos, pelo menos. E as inscrições são feitas aqui mesmo? É, aqui mesmo, aí tem que trazer os documentos, a cópia dos documentos RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Aí aqui comigo vai fazer uma declaração com o próprio punho, dizendo que tem conhecimento na área de ar-condicionado. Qual o telefone e o endereço para a população de Rolim de Moura que está interessada no curso? O telefone é 3442-6498 ou aqui na rua Afonso Pena, do lado do Siretran. A gente está aqui localizado do lado do Siretran, do CREA, fica entre o CREA e o Siretran. E eu quero aproveitar e dizer que esse curso vai ser feito, o professor que está vindo capacitar o pessoal, ele foi capacitado na Alemanha. Então ele está vindo com novas técnicas na área de ar-condicionado e é bem interessante o curso. É para ar-condicionado split, do tipo split e do tipo janela, tanto um como para o outro. Esse curso vai ter certificado, tudo certinho, pelo SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria e como os outros cursos que a gente oferece aqui. E assim, e a ajuda na área do mercado, na questão do mercado de trabalho, por exemplo, se vir algum tipo de ar-condicionado diferente, a gente sabe aí que a tecnologia hoje ela muda todo dia, toda hora. Então a gente tem que tentar, a gente não consegue acompanhar 100%, mas tem que estar se inovando e procurando se capacitar cada vez mais. Não só nesse curso, mas em outras áreas também, porque hoje em dia o mercado de trabalho está concorrido, muito concorrido. E a questão que emprego tem, só não tem gente qualificada. Está faltando pessoas qualificadas no mercado de trabalho, não só em Rondônia, como no país inteiro. Não adianta, ah, eu sei fazer, mas cadê o diploma? Cadê o certificado? Aonde você aprendeu? Aprendeu lá em casa, com os pais, com alguém? Mas não é só isso, a gente tem que aprender numa escola, tem que aprender numa instituição que tenha nome. Porque esse certificado, às vezes a pessoa, tem pessoas aqui que faz o curso, às vezes faz algum curso e nem vem buscar certificado. Vem buscar quando necessita. E a gente tem que valorizar esses certificados, não só para quem vai fazer, por exemplo, uma graduação, que corre atrás de um certificado, né? Outras pessoas que se qualificam também, porque é importante a gente saber, saber de onde que a gente aprendeu e saber correr atrás e saber fazer. Esta é a oportunidade para a pessoa que quer fazer um curso, está aí. César Senai está com vagas ainda, olha que tem poucas vagas. Então, ligue aqui ou venha aqui no César Senai Rolim de Moura e faça a sua inscrição.